Tem mais gente nesse canal? Tem. Torce pra outros times? Torce. Já falamos do Mengão nesse quadro? Já falamos. Mas o presidente sou eu e eu faço o vídeo do time que eu quiser. Ainda mais desse time que deixou toda uma nação viúva de Jesus. Não, não desse Jesus. Desse Jesus aqui. Segue junto no vídeo de hoje, que é dia de falar sobre o Flamengo de 2019, no novo Mitagem FC. E aí galera do Subiu a Bandeira, eu sou o André Zanetti e você está aqui no Mitagem FC do Flamengo do Jorjão Jesus. E esse time era embaçado, não é mesmo? Seja você Flamengo ou não, tenho certeza que você parou pra ver algum jogo do rubro negro. Então você lembra de como era esse time. Mas se você não lembra, cola a bunda na cadeira, no sofá, que o Subiu a Bandeira vai te mostrar. Inclusive que rimou, né? O ano começou promissor. Depois de um longo processo de reestruturação financeira, o Flamengo deu um salto econômico e estrutural, contando com o CT mais moderno da América Latina, implementações importantes do departamento médico, ajudando a reduzir o tempo de recuperação dos atletas. E no que se refere a elenco, o time buscou contratações de peso e a missão de acabar com aquela história de cheirinho. Tirando craques de destaque dos rivais do Brasil, como o Arrasca do Cruzeiro, o Rodrigo Caio do São Paulo e o Bruno Henrique do Santos. O Flamengo ainda foi buscar junto à Internacional de Milão o atacante cria da Vila Belmiro, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Hoje falamos sobre o Flamengo de Jorge Jesus em 2019. Mas quem começou a temporada no comando do time da Gávea foi Abel Braga, que inicia a temporada papando carioca. Após um início de brasileiro abaixo do esperado, com Abel se sentindo sem respaldo da diretoria e bastante questionado pela torcida, o treinador pede demissão do cargo. Para sua vaga, a diretoria trouxe o português Jorge Jesus. E foi aí que a vida do flamenguista começou a mudar de vez. Sabe o que vai mudar também? O Subiu a Bandeira com o seu like aqui embaixo. Cada vez que você deixa o seu joinha aqui no vídeo, o Subiu a Bandeira revigora as forças para trazer mais e mais conteúdos para você. Se inscreva também no nosso canal para esse e mais vídeos, porque esse vídeo de hoje é sobre o Flamengo. Mas a gente já falou de todo o clube que você possa imaginar. Você duvida? Então dá uma olhada aqui nos vídeos do canal. E se você não achar o time que você procura, deixa nos comentários que firmamos um compromisso de trazer um conteúdo sobre esse time para você. O Mister chegou no Flamengo em maio e dali para frente, com a chegada de novos nomes para reforçar os setores considerados mais fracos, o Flamengo, o Mengão, deixou de ser qualquer time para virar o terror dos adversários. O Mengão malvadão. Com a chegada de reforços pontuais, o time teve um elenco titular que jogou completo em apenas oito partidas, perdendo apenas a um jogo, que é a final do Mundial, empatando também um e vencendo os outros seis. O Dream Team do Flamengo contava com ele, que defendia penalidades do Messi e do Cristiano Ronaldo, Diego Alves como guarda-redes da equipe. Na direita, uma das duas grandes contratações de meio de temporada do clube, Rafinha, vindo do poderoso Bayern de Munique. A dupla de zaga contava com o Rodrigo Caio e o não tão badalado Pablo Mari, que veio da segunda divisão da Espanha. Inclusive, na época da contratação, muitíssimo questionado. Na outra lateral, ele, Felipe Luiz, que junto com o Rafinha, ajudou a formar a dupla de laterais vindos da Europa e talvez uma das mais badaladas e importantes do futebol brasileiro. O William Arão era o responsável na transição do campo defensivo para o meio, embora que também atuasse às vezes como zagueiro ou até líbero. Segundo o volante, na opinião de muita gente, era uma das peças mais fundamentais do Flamengo de Jorge Jesus. Gerson teve uma temporada incrível. Completando o meio campo, Jorge Andê Arrascaeta pelo centro, sendo um ótimo passador, mas atacando com frequência. E Everton Ribeiro à direita, sendo um meia quase que também adentrava muitas vezes atacando a área adversária. No ataque, Bruno Henrique na esquerda e Gabigol, a referência de área. O time ainda contava com reservas que muito bem seriam titulares em qualquer outro clube do Brasil. Caso de Vitinho, Diego Ribas, Renê, Rodinei. Esse time do meio pra frente era um terror para os adversários, visto que contava com infiltrações e passes precisos. Mas sem a bola também era muito perigoso, pois a velocidade de Bruno Henrique era um diferencial nos contra-ataques. E o resultado de tudo isso? Mesmo com a eliminação nos pênaltis para o Furacão na Copa do Brasil nas primeiras partidas do Mister e com a derrota na ida das oitavas da Libertadores para o Emelec, o time entendeu a filosofia de jogo de Jorge Jesus e quando engrenou, ninguém mais parou. Na Libertadores da América foi passando o trator em todo o mundo, com destaque para o 6x1 no agregado contra o Grêmio e para a final histórica contra o River Plate. Final essa que vale um teste pra cardíaco, não sei se esse quadro vai voltar, mas enfim, fica a dica aí, editor. No Brasileiro, terminou com a, até hoje, melhor campanha dos pontos corridos dos 20 times, chegando aos 90 pontos. Pra você ter uma ideia, o Santos, vice-campeão naquele ano, e o Palmeiras, terceiro colocado, ambos com 74 pontos, teriam sido campeões no ano seguinte, visto que o Flamengo terminou à frente com 71. No Mundial, uma partida muito digna contra o Liverpool, que só conseguiu fazer um gol do título na prorrogação. Enfim, esse time foi mágico e mesmo com a saída de Jorge Jesus em 2020, resultando em uma dança de cadeiras no comando dos técnicos e em algumas baixas no time titular, o Flamengo ainda impunha respeito nos adversários, levando o bi-brasileiro. Sim, no ano seguinte o título nacional também veio, mas aí já é história pra um outro vídeo, porque o Mister merecia um mitagem só pra ele, né? Outra coisa que merece atenção é o nosso quadro de patrocinadores, que tá aqui, pois se você gosta dos nossos vídeos, e é por conta dessa galera que ele tá aqui apoiando mês a mês, então, se você ficou até agora, só temos que agradecer. Esse foi o Mitagem FC do Flamengo de 2019. Você lembrava desse elenco? Teu time perdeu pro meu mingão nessa temporada? Quero saber aí nos comentários. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri